Mas é uma coisa que eu lembro, assim, foi sua vitória em Sacoarema. Você estava passando, eu não sei o que estava acontecendo, mas o que eu acho, me corrija se eu estou errado. Você estava passando por um momento difícil e você ganhou o evento. E ali, quando eu estava te filmando ali depois, eu penso muito nessa questão mental do atleta. Para mim é meio fascinante isso, porque eu não sei como é que vocês conseguem. Mas eu fiquei pensando, nossa, ele ganhou o evento. E agora essa adrenalina, esse saco de emoção explodiu. E aí você tem que lidar com tudo. O problema que você está passando no pessoal, a felicidade que você está passando ali no momento. Um vai contra o outro, né? E aí você teve aquele momento emocional ali que você ligou para a sua família e tudo. Como é que foi aquele momento, ou aquele ano, ou essa experiência, né? Ou foi parte do que você está conseguindo ser hoje, né? Sem dúvida. Foi como eu falei, né? Acho que 2019 foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Emocionalmente falando, né? Para a minha profissão, para a minha vida pessoal. E aquele campeonato foi, assim, um específico que foi... Cara, eu acho que um dos mais malucos, assim, de sentimento, de tudo. Uma semana antes do campeonato, eu estava querendo ir embora para casa. Eu falei que eu não ia competir, que eu ia voltar para a Califa, que eu não estava bem, que eu não queria competir. Eu não queria, não queria, não queria, né? E aí, com a força, pô, o Dananda, o Edu, eu consegui ir para o campeonato. Falei, tá, então vou, mas sem expectativa nenhuma, assim, sabe? Falei, cara, vou lá e vou lá, né? Eu cumpri o meu papel, que eu tenho que cumprir e vou vazar para a minha casa. Quero ver meus filhos, sabe? Quero descansar, muita pressão. E eu falei, cara, não quero, não estou conseguindo e não vou. Enfim, aí eu acabei indo e aí o campeonato começou. Eu fiz uma primeira bateria boa, não sabia nem que prancha eu ia usar. Eu escolhi uma lá. Ainda bem que o Márcio faz pranchas muito boas. Ainda bem que a porcentagem de acerto dele é muito maior do que a de erro. E aí eu falei, cara, vai essa prancha aqui mesmo, vou sufar, ver qual vai ser. E acabou que a prancha estava, pô, muito boa, estava no pé. Mas era aquela coisa, eu estava ali, assim, de um certo ponto me ajudou, né? Eu estar desse jeito, porque eu estava sem sentimento. Estava frio, sabe? Eu estava sem, sem, ah, se eu ganhar está bom, se eu perder está bom. Se, pô, der onda deu, se não der, não deu, sabe? Eu estava assim, foi, vamos lá. E aí, cara, eu fui assim até... Tanto que, pra mim, na bateria com o Mineiro, se eu não me engano, eu fui na Ronde 3. Eu me emocionei bastante também, porque, pô, o Mineiro é um exemplo a ser seguido, né? É um cara que, pô, batalha muito o guerreiro. E eu ter vencido da forma como eu venci, eu falei, caraca, eu estou assim, desse jeito, consegui ganhar do cara. Então, assim, pra mim, aquilo me trouxe muita emoção. E, pra ajudar, no meio do campeonato, eu peguei uma, pô, não sei se era uma alergia, se era uma gripe, cara, que eu tossia a cada dois segundos, já o pulmão estava doendo, o garganta doendo, não tinha ar, não conseguia, de vez em quando, dava umas crises de tosse no meio do caminho, não conseguia respirar. Enfim, estava uma loucura. Que veio do estresse, né? Que muitas vezes você fica doente do estresse. Exato, exato, é emocional. Dá pra ver que era tudo emocional. Enfim, e assim, cara, eu fui até a final, com esse coração frio, sem muito sentimento. E o que vier tá bom, né? E depois que eu ganhei, eu acho que dá aquela relaxada, volta aquele turbilhão de sentimento passando tudo pela cabeça. Aí você desmorona. E ao mesmo tempo que você tá muito feliz, você tá muito triste, e cara, foi uma doideira. Foi um campeonato, uma mistura de emoção, de lá em cima e lá embaixo, que eu só acho que consegui sustentar tudo isso com a ajuda de Deus, com a minha fé. E com a ajuda da minha esposa, do Edu e de profissionais, porque realmente foi bem difícil. Sim, eu percebi. Pra mim foi exemplar do jeito que você conseguiu lidar com isso. Nossa, pra mim isso é fascinante, que o que vocês passam, especialmente, como a gente falou, especialmente surfista, por ter, tá viajando, tudo. Os, em cima e embaixo, é muito, trabalha muito esse emocional. E é difícil demais. Nossa, eu não sei como é que vocês fazem. E é muito doido, porque tem muita gente que nem fala sobre isso, que nem comenta. E, cara, tá vivendo uma maluquice na vida, tá ligado? Mas você olha e é aquela coisa, você olha por fora, o livro tá lá, bonitão, a capa tá linda, brilhando, você nem sabe. Então, assim, um pouco, os meus brothers que eu viajo com a molecada, DVD, Migs, Petson, até o meu filmmaker Baroni, enfim, eu aprendi a falar com eles sobre mim, né? E isso já abre portas pra eles se sentirem confortáveis em falar deles comigo, entendeu? Porque, cara, se não botar pra fora, o humor explode, mano. É, falta um pouco disso na nossa... Sala de terapia. Falta um pouco disso na nossa cultura também, né? Exato. Ainda mais entre homens, assim, homens é muito fechado. Não, e não só homens, acho que o surf em si também, pelo fato de ser um esporte muito individual, então, assim, meu irmão, eu tô querendo ali arrancar a cabeça do maluco dentro da água, tá ligado? Mas, pô, é dentro da água, Bruno. Acabou, acabou, entendeu? É dentro da água, né? Tanto que acho que até o Griffin comentou em uma das entrevistas dele que em Hotness mesmo a gente, pô, trocou uma ideia muito legal um dia lá, ficou falando de vida fora de surf, nada a ver com isso, né? E, cara, foi bem legal. Eu acho que, pô, querendo ou não, abre um pouco a mente da galera, né? E eu vi, né, que ele citou isso em umas entrevistas, eu falei, caraca, então, acho que realmente fez efeito aquele dia, né? Sim. Enfim, eu não sou profissional da área, não sou, não tenho formação, não tenho nada, mas eu acho que só de trocar ideia, de, pô, chegar e bater um papo de brother mesmo, assim, né, compromisso daquela coisa, e aí, fala de mim, fala de você pra mim, aí, você tá bem? Não, chega lá, troca ideia e vai falando, e, cara, se o cara sentir a vontade, ele vai falar, se ele não sentir, não vai falar. Ah, então, assim, acho que isso já é um passo importante pra gente. Demais, e ter essa consciência de, de repente, uma conversa pequenininha, exatamente o que você falou, só de perguntar como é que você tá e realmente escutar, trocar a ideia, isso já é uma diferença gigante, você conversando com seus amigos sobre você, abrindo, sendo vulnerável. Nossa, a diferença que faz isso, não na vida de um atleta, não só numa vida de um atleta, mas como todo mundo, né, deveria ser. É, e é aquela coisa, você fica, se você não tá bem como atleta, você não vai tá bem como pai, você não vai tá bem como filho, você não vai tá bem, sabe, vai afetar todas as áreas da sua vida. E aí Obrigado.